Estamos aqui no município de Dormentes. Aqui ao meu lado está o prefeito constitucional, Ronieri Reis. Ronieri, conduzir os ministros de Dormentes, claro, uma honra, uma satisfação imensa. Vamos iniciar essa entrevista falando sobre os avanços, apesar de tantas dificuldades, no setor de saúde. O que é que você acrescenta, o que é que você comenta aqui para o portal comunicação? E eu sou um pouco de Dormentes e eu venho a ser prefeito em um momento mais difícil da história política dos últimos anos da democracia e do nosso Brasil. Tem uma crise ética da política, nós temos uma crise íntegra muito grande e uma crise econômica, a maior crise desde a criação do Real. Como se a história da saúde, que nós consideramos o mais importante, nós tivemos vários avanços. Mesmo com a crise, onde muitos municípios estão contingenciando, até a União, o Estado, está contendo investimentos na saúde, nós sempre aqui investimos o dobro que a Constituição exige que o município invista na saúde, que é 15%, nós investimos em média mais de 30%. Então, isso já comprova o nosso compromisso com a saúde. Nós tivemos aí melhorias no atendimento com plantação de recepção 24 horas no hospital, ampliamos médicos no hospital para atender mais a população. Nós aumentamos o atendimento de PSF para atender a atenção básica. Hoje nós cobrimos 100% do município. Nós levamos um ônibus gratuitamente, levamos em média 50 pessoas todos os dias para petróleo, para outra especialidade. Nós temos um convênio que pagamos também quase 20 mil reais todos os meses de recurso próprio. Então, nós tivemos aí, durante esse período crítico de crise, mas nós estamos avançando, crescendo na saúde, como também em outras áreas do município. Nos casos de média e alta complexidade, a Prefeitura garante a remoção desses enfermos? Com certeza, nós temos hoje um micro-ônibus que leva em média 30 pessoas toda semana para Recife. Nós temos aí essa demanda para Petrolan, que é a nossa referência. Infelizmente, temos que ir a Recife, porque Petrolan não está atendendo mais suficientemente. Mas nós temos aí abraçado a população no sentido de cuidar, de chegar para perto num momento tão difícil que é no momento da hora da doença. Então, isso para nós é prioridade, de fato, aqui para o município. Você lembrou com muita propriedade do percentual, de que se deve destinar 15% para a saúde. No caso da educação, são 25. É sempre também ultrapassa esse patamar? Com certeza. Nós temos hoje, sempre temos cumprido a nossa meta constitucional com folga. Dormentos tem uma das 10 melhores escolas públicas estaduais do Brasil. Uma está aqui em Dormentos e nós estamos também entre os 10 melhores dentro do estado na rede municipal. Isso comprova o compromisso da gestão, de investir nos índices. Nós temos que bater as metas do IDEB. Tivemos o segundo melhor IDEB, o melhor do sertão, o segundo melhor do estado de Pernambuco, no ano passado. Então, isso comprova, claro, que também o interesse dos alunos de aproveitar investimentos. Os profissionais que são bem qualificados, são comprometidos. E o município que também abraça, dando uma importância. A gente sabe que a educação é o caminho para a gente quebrar barrigas sociais. A Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Educação, tem oferecido incentivos para diminuir a evasão escolar? Com certeza. Nós temos hoje, já durante esse ano, eu consegui extinguir o transporte escolar, o chamado pau de arado, o carro aberto. Nós temos hoje 100% do município coberto, com o carro fechado e, inclusive, reduzimos o contrato de pagamento desde o ano passado, que chegava a R$ 295 mil. Hoje, nós estamos pagando R$ 230 mil, isso com o enfrentamento da realidade da crise. Então, nós melhoramos o atendimento aos alunos e reduzimos o custo para o município. Então, isso é um enfrentamento que nós temos enfrentado aí para que a gente possa encontrar esse resultado e equilibrar no momento difícil de crise que nós estamos passando. Nossos professores ganham, sempre cumprimos o piso e, além disso, a gente tem um plano de carga em carreira e nossos profissionais de educação também são sempre valorizados no sentido de pagamento e renumeração. São todos bem atendidos nessas condições de trabalho. Prefeito Ronieri Reis, ao governador Paulo Câmara, que pedido renovação de pedido para que ele destine mais ações aqui do governo do estado para o município? É, o governador está aí, a gente sabe, entende o momento difícil que está da economia, a economia com retração, mas nós temos aí alguns compromissos que foram assumidos pelo governador. Eu acredito porque eu estou sentindo que ele está encarando com responsabilidade. Nesse momento, se o governador estivesse aí fazendo uma coisa meio doida, eu até estaria preocupado porque no futuro a gente iria ter as consequências, como aconteceu no governo federal. Então, eu acredito que o governador Paulo Câmara está sempre com muito equilíbrio. Nós temos aqui a nossa pavimentação para a PE 630, que pega o município de Petrolina, na classe 107, dá acesso à Petrolina, corta o município de Dormentos, Afrânio, Petrolina, Dormentos, Santa Filomena, Oricuri e Trindade. Vai ligar para a cidade de Trindade, que é o maior desejo, não só do município de Dormentos, mas de todos esses municípios aqui vizinhos, que essa estrada vai interligar e vai encontrar essa distância aqui entre nós. Então, nós temos muitos outros pedidos, como trazer a extensão da UFPE aqui também para a cidade, muitos pedidos, como o nosso abate-rudo, Dormentos é o maior produtor de carneiro, nós somos o maior produtor de carneiro no estado de Pernambuco, então nós precisamos do abalimento do frigorífico para que os produtores se unam em cooperativa e consigam levar os portos em abate para outras regiões que nós já moramos com a guarda de regiões, mas o carneiro fica. Então, isso não agrega muito valor ao produto, a gente precisa dar essa condição melhor de agregação de receita para o nosso criador. Muito bem, Roniel. Roniel, sua mensagem a essa população maravilhosa, já terceiro ano de gestão, terminando já o terceiro ano, já em 2016, entra no quarto ano de gestão, sua mensagem a esse povo maravilhoso, esse povo hospitaleiro, que lhe confiou o cargo de prefeito constitucional, para uma perspectiva do futuro melhor. Eu sempre tenho vindo ao povo indormentes, porque eu nunca me senti como chefe do poder executivo, mas sempre tenho me sentido como servidor do povo indormentes, o povo que me confiou essa missão, que eu tenho encarado com responsabilidade todos os dias, às vezes ainda é que sendo inscrito, porque os recursos estão cada vez mais escassos, mas nós temos aqui, como diz o Certo Reis, nós temos a goela dura, e temos enfrentado essa dificuldade, buscando o resultado próprio do Rio Indormentes, e vamos cumprir a nossa missão, com certeza entregando um resultado aí muito positivo, com vários investimentos na infraestrutura, vários investimentos na ampliação na área da saúde, da educação, estão buscando em todas as áreas, em todos os distritos do interior nós temos obras, fizemos também essa descentralização dos investimentos no município, então eu quero dizer ao povo indormentes que nós vamos seguir firme, sem baixar a cabeça para a crise, eu tenho dito ao povo indormentes que nós juntos seremos maiores do que a crise.